Ah, cara, meu sonho é poder, daqui a mais 100 anos da Mangueira, poder estar marcado na história da escola. Ser lembrado, pô, tinha um menino do morro, que virou intérprete oficial, era cria e fez tanto pela Mangueira, fez isso pela Mangueira. Então é deixar meu nome na história da Mangueira, para as crianças que estão crescendo agora, vir saber quem eu fui, entendeu? E poder inspirar outras crianças também dos nossos projetos, do nosso morro da Mangueira. É o não ser esquecido na escola da Mangueira, é ser lembrado, tem uma fotinha ali no museu da escola, então meu sonho é esse. Fala, rapaziada! Aqui quem fala é Douglas Giniste, tenho 26 anos e sou intérprete da estação primeira de Mangueira. Cria do morro da Mangueira, né? Tudo começou, minha história aqui na Mangueira, numa localidade chamada Olaria, que fica aqui do lado da quadra da Mangueira, bem do ladinho mesmo. Começamos aquela brincadeira junto com os amigos de bloco, que passava, juntava balde, juntava lata, e aquela brincadeira foi ficando mais sério. Começamos na bateria, ali, até que um dia um cara chamado Vadinho Freire, que já fez parte da escola, falou, pô, tu tem talento, cara, vamos lá na escola Mirim e tal, e me apresentou a Mangueira da Manhã, junto com o meu tio. Vim pra Mangueira da Manhã, fiquei durante anos na Mangueira da Manhã como ritmista, até que um dia, faltou o cantor do bloco, eu fui ser o cantor do bloco pra brincadeira não morrer no caso, né? Até que esse mesmo cara, o Vadinho, falou, pô, cara, tu não só toca, tu também canta. Mas eu falei, não, mas minha parada é bateria, cara, eu não gosto de cantar, não, eu sou ritmista. Até que um dia, faltou o intérprete da Mangueira da Manhã, quem teve que cantar? Eu, Douglas Guinness. E foi uma coisa que eu não queria, mas acabou se tornando minha paixão, que é cantar. Então, tudo mudou, quando eu saí da bateria da Mangueira da Manhã, que eu recebi o convite da nossa eterna presidente da Mangueira da Manhã, Tidinha, que é uma pessoa que eu sou muito grato, que hoje tá junto com o Papai do Céu, me fez esse convite maravilhoso pra ser intérprete da Mangueira da Manhã. Ali já tudo mudou, mas no começo eu confesso que eu não queria, eu queria continuar na bateria. Mas eu fui cada vez mais pegando o gosto por cantar, e até que fiquei na Mangueira da Manhã conquistando muitos prêmios na Escola Mirim, que no caso hoje eu tenho sete prêmios na Escola Mirim como melhor intérprete. E foi assim que tudo começou. E foi no ano de 2016, cara. De 2015 pra 2016 eu já vinha fazendo uma transição ali no começo de 2015, já vinha fazendo uma transição junto com a galera do carro de som da Mangueira, que na época o nosso diretor musical era o Alemão do Cavaco. Juntamente com o Luizito ele me convidou pra estar acompanhando o processo ali de como era o trabalho da escola principal. Eu ficava todos os sábados na quadra, ia para os ensaios da escola, mas eu não fazia parte ainda do carro de som, eu era apenas um ritmista da escola mãe. E até que veio a fatalidade no final de 2015 pra 2016, que foi a perda do nosso saudoso Luizito, do nosso mestre, um cara que queria muito que eu pudesse estar desfilando do lado dele. Ele falava, pô meu neguinho, você vai desfilar comigo, vem pra cá, tal, isso e aquilo. Mas acabou com essa fatalidade que a gente não conseguiu cruzar a avenida junto. Então foi nesse ano, juntamente com a morte do Luizito, o presidente Chiquinho junto com o Alemão, na época, me fez o convite. Eu falei, pô, tem uma vaga no carro de som, você já tá acompanhando como que tá sendo o dia a dia e a gente queria te dar essa oportunidade. Eu falei, pô, mas eu gosto de bateria, eu tô na bateria, eu entrei na bateria mãe agora, consegui minha vaga na bateria principal agora, eu não queria sair da bateria. Aí o presidente Chiquinho falou assim pra mim na época, pô, já que você não quer desfilar no carro de som, então eu vou prender tua fantasia na bateria então, você não vai desfilar na bateria nem no... Se você não quer desfilar no carro de som, então você não vai desfilar nem na bateria. Eu falei, pô, vou ficar fora de desfilar com a minha escola que eu não vou. Aí foi que eu aceitei o convite e, graças a Deus, de 2016 até hoje eu integro o time de cantores da Mangueira. Pra mim é a maior dádiva possível poder estar ecoando a voz de milhares de mangueirense por aí, estar podendo ser a voz do Morro da Mangueira. Então pra mim é muito importante, tô lá até hoje, graças a Deus. E no ano de 2023 cheguei no cargo maior, né? Graças a nossa presidenta Guanaira Firmino, uma pessoa que eu sou muito grato, minha madrinha, me dá um suporte incrível. Ela fez o convite pra mim e eu nem acreditei, cara. Então, hoje, desde 2023, eu tô ao lado do Marquinhos Arte Samba, fazendo essa dupla da Mangueira que vem dando resultado, graças a Deus. É uma parada que a gente se dedica muito, junto com o nosso time, nossos diretores musicais, que eu não posso deixar de citar, que é o Digão, que é o Vito. Então, a minha relação com o Marquinhos, graças a Deus, é maravilhosa. Não temos o que reclamar um ao outro. E, acima de tudo, respeito, né, cara? Então, cara, a minha relação com o Marquinhos é muito maneira, cara. Porque, desde quando eu botei na minha cabeça que eu queria ser cantor, que eu aceitei que eu ia ter que cantar, eu comecei pra internet ver vídeos de outras escolas, outros cantores. E eu vi aquele negão lá na Unido de Padre Miguel. Falei, pô, esse negão aí é bom, mano. Identifiquei com ele ali. Ali eu já virei fã do Marquinhos. Como eu também já era fã do Zé Paulo, do Celso Morde, do Igor Sorriso. Então, aquela rapaziada toda foi... Mas, quando o Marquinhos chegou na Mangueira, cara, eu falei, pô, cara, aquele cara que eu via na internet, hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui cantando com ele. Que, no caso, que foi em 2017, 18, não, 19 que o Marquinhos chegou. 18 para 2019. Aí, quando ele chegou, eu falei, pô, cara, ele veio na minha direção. Eu falei, pô, você é a cria da escola, tal, isso e aquilo, pra mim é uma honra, tal. Vamos estudar junto. A gente foi estudar junto o repertório da Mangueira. Eu passei alguns repertórios pro Marquinhos. Então, a gente tem uma relação muito boa. A gente se fala todo dia. A gente tem uma relação, realmente, de pai e filho. Porque meu pai, eu tô mais... Meu pai tá mais presente na minha vida hoje. Mas, lá pra 2019, no ano atrás, meu pai não era tão presente. Então, o Marquinhos, desde lá, vem sendo meu pai, me aconselhando na minha carreira artística, no tudo que eu tenho que fazer, o certo, tal. Então, a gente criou essa relação muito boa. E é o nosso respeito que tem um pelo outro, né, cara? E não é só carnaval. Porque muita gente fala, pô, dupla não vai dar certo. Mas, se tiver o respeito, cara, dá certo sim. Então, eu tento absorver o máximo. Porque, pra mim, é muito bom, cara. Eu tô com o Marquinhos ali, que eu tô aprendendo com ele, com toda a experiência que ele tem. E ele fala que tá aprendendo um pouco também da minha juventude. Então, a gente não se fala todo... Não é só em época de carnaval. A gente se fala todo dia, cara. A gente pergunta como tá um ao outro. A gente, pô, marca disso aí. Então, a nossa relação é muito boa, cara. É como eu disse, acima de tudo é o respeito, né? Pô, cara, a gente sempre espera um pouco. Mas a gente não tem a dimensão de quanto Deus, o destino, tem pra cada um de si, né? Então, eu fico muito surpreendido comigo mesmo. Com o meu jeito de levar a parada mais a sério com uma coisa que era uma brincadeira, né? Então, pra mim, cara, é uma coisa surreal, cara. Poder, sempre que eu falo isso, eu tento levar a minha comunidade daqui pra fora mesmo. Tá representando cada um mangueirense. E ver toda a história também dos meus familiares. Do meu bisavô, Geraldo da Pedra, que foi um dos grandes compositores da Mangueira. das minhas tias, Sônia, Zeny, que fizeram parte da velha guarda, da minha avó, que foi baiana, da Mangueira também. Então, é poder estar seguindo o legado da minha família e poder estar passando por meus filhos, que futuramente vou ter também, pra não deixar essa dinastia, esse legado não morrer, entendeu? É, a comunidade da Mangueira é aquela comunidade, né, cara? Que quando é pra puxar, o pé vai puxar. Quando é pra dar bronca, vai puxar. Então, é uma família, como o pessoal diz aí. A comunidade da Mangueira é uma família. Porque tu passa pelos becos aí das tias aí. Ô, meu sobrinho, quer tomar um café? Ó, vê lá, hein? Amanhã tem ensaio lá embaixo e lá. Não pode dar mole, não. Tá chegando o desfile. Então, é agregador, cara. A comunidade, tipo, abraça mesmo. Quando é pra ajudar a escola, a comunidade desce um morro em peso. Quando é um samba que não agradou um montão, mas quando escolhe, a comunidade abraça e se torna o nosso samba. Então, a relação da escola de samba Mangueira com a comunidade da Mangueira é uma relação muito familiar. É uma relação muito forte. Cara, a Mangueira é uma coisa inexplicável. A questão da Mangueira com os crias é inexplicável. A Mangueira hoje é a única quadra, geograficamente, que é abraçada pelo Morro da Mangueira. Se você olhar aqui, ó. A quadra fica em volta do Morro, abraça a quadra. Então, não tem como a escola não abraçar os crias. Então, cara, desde 1900 e tal, desde lá de trás, que a Mangueira tem essa relação com os crias. Os mestres de bateria são crias. Desde lá de trás, os cantores da Mangueira também, a dinastia, o pessoal do carro de som são crias, como Leandro, Santos. E entre outros que passou, como eu hoje estou. Então, o nosso quadro de funcionários hoje, funcionários não, de apaixonados pela Mangueira, que lutam pela essa bandeira, é cria da Mangueira. Os mestres de bateria são cria, a rainha de bateria é cria, eu sou cria, o casal de mestres de sal e porta-bandeira, que tem o Matheus hoje, que tem a Débora também é cria, o Renan também é cria. Então, cara, essa questão da Mangueira com seus filhos, e seus filhos fiéis de Mangueira, é uma relação muito bonita. Então, a gente não deixa essa, como é que se diz? Essa, essa, já virou um legado, né? Já virou uma raiz, uma coisa que, pô, nasce em Mangueira, tem que fazer parte da escola, não deixa isso morrer. Então, pra gente é muito importante. Ah, cara, um samba que ficou marcado na minha história aqui na Mangueira, eu acho que um só fica difícil, porque tem um, tem dois e tem três. Eu acho que tem uns três. O ano de 2016, que foi minha estreia, né? No carro de som da Mangueira. A Mangueira tava num jejum, desde 2002, sem ganhar um carnaval. Foi minha estreia, a Mangueira foi campeã, em 2016, homenageando Maria Bethânia, e pra mim ficou muito marcante. Foi no carnaval de 2019 também, outro samba marcante, que a Mangueira fez aquele show na Avenida, lutando pela gente, né? Pelo povo de Mangueira também, que foi no ano de 2019. Então, esses dois sambas, pra mim, ficaram muito marcantes na minha história. E o de 2023, que foi minha estreia, né, cara? Como intérprete oficial da Mangueira. Então, esses três sambas, não tem como escolher um só. Pra mim, esses três, que são os sambas que me marcam muito da Mangueira, que fazem parte da minha história. Ah, minha referência, quando eu falo de Mangueira, cara, entre tantas referências, minha referência maior é o nosso mestre Jamilão e o Luizito, né, cara? E também, hoje, o Marquinho Arte Samba também virou uma referência pra mim, não só como cantor, como profissional, mas como pessoa também. Eu tô convivendo com ele hoje, eu aprendi muita coisa com ele, sou muito grato por tudo que ele faz por mim até hoje. Então, essas são minhas três referências hoje. Cara, eu vou... Eu podia agradecer meu avô, podia agradecer minhas tias, mas a minha maior força pra me seguir foi minha avó, porque minha avó, quando eu recebi o convite pra ser o intérprete oficial da Mangueira, minha avó tava num leito de hospital, no Inca, e eu nunca tinha ido lá visitar minha avó, porque eu não queria ver minha avó naquela situação. Mas eu precisava ir lá, avó, eu consegui, hoje eu sou o intérprete oficial da Mangueira. E passou duas semanas depois, minha avó veio a falecer, cara. Então, minha avó não viu minha apresentação na quadra, meu blusão tinha o nome dela. Minha avó não viu eu desfilando como intérprete oficial, minha avó não viu eu cantando do lado da Alcione, que era o sonho dela. Então, eu só tenho um recado pra mandar pra minha avó mesmo. é falar que eu consegui e tá sendo por ela. Tudo que eu tenho a fazer ainda, tudo que eu conquistei, tudo que Deus almeja pra mim, a minha força de querer ser mais, querer deixar meu nome aqui na escola ou no carnaval também, não sei, é graças à minha avó, que ela sempre me deu força. Eu sou muito grato por ela, por onde quer que ela esteja, eu vou ser por ela. Solange Diniz, minha avó. Minha avó gostava de Sinha Olímpia. É, e era assim. Sinha Olímpia, quem é você? Sou amor, sou esperança, sou mangueira até morrer. Sinha Olímpia, quem é você? Sou amor, sou esperança, sou mangueira até morrer. Gostava muito desse, ela. Ah, cara, meu sonho é poder daqui a mais 100 anos da mangueira poder estar marcado na história da escola. Ser lembrado, pô, tinha um menino do morro que virou intérprete oficial, era cria e fez tanto pela mangueira, fez isso pela mangueira. Então é deixar meu nome na história da mangueira pras crianças que estão crescendo agora virem saber quem eu fui, entendeu? e poder inspirar outras crianças também de nossos projetos, do nosso morro da mangueira. É o não ser esquecido na escola da mangueira. É ser lembrado, tem uma fotinha ali no museu da escola. Então meu sonho é esse. Pé direito, muita sorte. Chegou, a mangueira chegou Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou O morro com seus barracões de zinco quando amanhece que esplendor todo mundo te conhece ao longe pelo som dos seus tamborins E o rufado seu tambor Chegou A mangueira chegou Oh, 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 oh!